Fala pessoal, Helio aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou no Mandara Kawai, vim gravar esse apartamento lindo que está entrando agora na nossa carteira de imóveis à venda. Como vocês já perceberam, essa é uma unidade térrea que a gente carinhosamente chama aqui de Maison. Só aqui nesse jardim privativo a gente tem cerca de 44 metros quadrados. Dá mais ou menos, pessoal, 4 metros e um pouquinho daqui para cá e mais ou menos uns 11 metros ali daquela ponta onde tem aquele sofazinho aqui nas minhas costas que é o fim do jardim privativo pela parte de trás. Essa área é uma área muito bacana, que além dela ser toda cercada, cada proprietário faz seu próprio paisagismo. Vocês veem que eles colocaram aqui um sistema de som, aqui tem um mobiliário externo, uma mesa de pedra, com cadeira sol e chuva, sofá sol e chuva, inclusive aqui um ombrelone. E essa parte, ela é toda integrada com o apartamento que tem 126 metros quadrados. Então a gente está falando de 44 metros quadrados aqui e 126 metros quadrados ali. E esse garden, ele inclusive tem uma ligação direta através desse portãozinho que você consegue acessar das vagas de garagem ou até mesmo seus amigos desse condomínio que quiserem fazer uma festa, quiserem curtir a noite, eles entram diretamente por aqui. Beleza? Beleza, esse apartamento em específico com relação a posicionamento é muito privilegiado, ele é um apartamento nascente. Então a gente está filmando ele agora por volta de 17 horas, o sol está se pondo bem ali e vocês estão vendo que a unidade está aqui totalmente na sombra. Então é um apartamento que você pode utilizá-lo muito bem em qualquer hora do dia. Essa é a perspectiva da Torre do Mandara. A gente tem alguns apartamentos no andar de cima que obviamente não tem esse grande diferencial que é o garden privativo. E apesar da gente estar num apartamento, a sensação realmente, pelo menos desses proprietários do garden, do apartamento maison, é de estar numa casa. Então muitos proprietários desse tipo de empreendimento moram em apartamentos e acabam utilizando o apartamento no Mandara como um refúgio, um local para descansar, trazer a família e ter bons momentos aqui com amigos e família. Agora apesar pessoal desse baita diferencial, desse grande ponto forte que é esse jardim privativo, o melhor desse apartamento está aqui na parte de dentro. Geralmente, como é que as pessoas costumam ter imóvel de praia? A pessoa pega a imobília do seu apartamento principal, vai trocando e o que for velho joga no apartamento da praia. Não é o caso aqui dessa unidade. Todo esse apartamento foi recentemente reformado. Essa reforma acabou em maio. A gente está aqui no mês de setembro, então tem pouquíssimo tempo de uso. Tudo que vocês estão vendo aqui é praticamente novo. E esse apartamento está mobiliado, decorado com tudo que há de melhor com relação à decoração, revestimento, iluminação, som que existe disponível no mercado à venda. Então aqui nesse apartamento garden, a gente fez o acesso pela varanda gourmet. A gente tem uma mesa aqui para oito lugares, é uma varanda gourmet totalmente climatizada. Ali tem um cassete, aqui tem um sistema de som, uma iluminação bem legal, uma sanca aberta com iluminação indireta. Pessoal, olha a parte gourmet desse apartamento que é incrível. A gente tem uma grande bancada de mármore calacata matarazo, que não se restringe só à bancada. Ela faz todo esse revestimento lateral, a parte do fundo, o espelho, o teto e ainda tem um calacata revestindo aqui uma coifa. Esse tipo de churrasqueira, muitas vezes quando cai gordura faz um pouco de fumaça, mas não aqui nesse apartamento que tem uma coifa bem em cima. Que a gente tem uma cuba esculpida na própria pedra, torneira gourmet. Pessoal, olha o padrão inclusive de interruptores. Uma linha super top, se eu não me engano aqui é da Piau. Churrasqueira novinha, praticamente sem uso. Como eu falei para vocês, é um apartamento que foi entregue agora no mês de maio. E está à venda como porteira fechada. Olha que bacana a integração que a gente tem com a área externa. Não é uma sensação de estar em uma casa? Vocês vão dizer que eu estou errado? Inclusive, essa pele de vidro, a gente consegue recolher tudo para lá e aqui realmente ficar totalmente conectado. Eles colocaram aqui umas cortinas de sol, também para dar um pouco mais de privacidade. Mas como eu falei para vocês, toda essa cortina de vidro, ela pode ser aberta. E aí você tem uma integração total aqui da varanda gourmet com a varanda externa, que também é o jardim. Aqui a gente tem a sala de estar e jantar, conectado com a varanda gourmet. Uma mesa redonda, mesa, cadeira, iluminação, lustre, tudo de altíssimo padrão. Uma série de painéis na casa toda, lustres decorativos. A gente tem um grande balcão de Calacata Matarazzo. A gente tem um lustre muito bacana. Olha que legal a visão que a gente tem aqui, assim que a gente entra no apartamento. Percebam os detalhes no gesso, detalhe de iluminação. É um apartamento realmente impecável. Aqui a cozinha, que aí segue a mesma padronização de pedras da varanda gourmet. A gente tem aqui uma bancada de Calacata Matarazzo, cooktop de indução. É uma decoração um pouco mais clássica. Aqui outra coifa. Olha que coisa linda. Todo esse... Não sei se eu posso dizer coroamento, mas todo... Toda essa pedra que foi colocada aqui ao redor da pia transformou uma simples pia em praticamente uma obra de arte. E eles usaram tanto aqui como ali na varanda gourmet. A gente tem micro-ondas de embutir, forno de embutir, todos os metais gourmet, cubas de aço inox. Uma cozinha realmente muito bonita, inclusive climatizada, né? Com um tipo de ar-condicionado bem diferente. Aqui a gente tem uma porta meio que camuflada para levar a gente aqui para a área de serviço. Que inclusive foi utilizado no mesmo Calacata Matarazzo. E ali a gente tem uma suíte de serviço que está um pouco bagunçada, eu não vou mostrar. Mas pessoal, olha a visão que a gente tem aqui da cozinha. E a conexão que a gente consegue ter da cozinha com a sala, com a varanda gourmet e com a área externa. Esse não é um apartamento no padrão de um apartamento de praia convencional. É um apartamento para quem quer um apartamento de praia convencional, mas quem não abre mão de luxo, de ter móveis de qualidade, ou até mesmo morar, né? Um apartamento como esse, ele é tão bem projetado que pode inclusive receber uma família e viver aqui como primeira moradia. Aqui escondidinho a gente tem um lavabo, também com a mesma padronagem de pedras. aqui está faltando só uma iluminaçãozinha, mas eles vão fazer. Aqui o sanitário, está faltando a tampa. Essa porta que a gente fecha, ela tem inclusive um amortecimento. Aqui a gente tem mais cassetes, mais sonorização, né? A gente tem uma série de caixinhas embutidas, ali a gente tem uma cristaleira. E apesar de eu ter entrado no apartamento pela área externa, é aqui que é a entrada principal da unidade, tá certo? Aqui tem uma fechadura com senha, né? Codificada. E a gente consegue acessar o apartamento por aqui. Olha o nível de detalhe que os proprietários aplicaram nesse projeto, desde a iluminação, até mesmo os móveis soltos. E essa unidade, como eu falei para vocês, tem 126 metros quadrados e três suítes. Vou começar aqui pela suíte da minha esquerda, suíte número 1. Vocês percebam que eles fizeram portas, piso, teto, aqui na área interna. As portas têm uma pegada provençável, inclusive as portas são todas laqueadas com boazeris, os metais aqui dourados. Os boazeris seguem pelo quarto. E aqui a gente tem um quarto com uma cama de casal e uma cama de solteiro. Aqui caberia muito bem dois filhos, um quarto de hóspedes. todo o gesto já está pronto, toda a mobília novinha, como é um apartamento térreo, aqui a gente tem as máquinas de ar-condicionado e um paisagismo para dar um pouco de privacidade. Todo o apartamento já está 100% equipado, decorado, então ar-condicionado, TV tudo novinho. E aqui a gente tem um banheiro com a mesma padronagem de revestimento do restante do apartamento. Inclusive o mesmo nível, bancada de Calacata Matarazzo, as cubas da Deca, os metais são todos da Deca, o apartamento já está completinho com espelhos, inclusive os acessórios de banheiro, pessoal, isso é caro para Dedéu. Todos os blindex já estão feitos, piso teto, chuveiro Aqua Plus da Deca dourado, os registros dourados, o monocomando dourado, ali um nicho de Calacata Matarazzo retroiluminado. O quarto aqui, ele deve ter seus 16 metros quadrados, é um quarto bem espaçoso, principalmente porque a gente está falando de um apartamento de praia, que nesse caso pode ou não ser de praia. Suíte número 2, é um quarto um pouquinho menor, mas é um quarto de casal, também todo prontinho, inclusive com guarda-roupa. banheiro com a mesma padronagem de revestimentos, impecável. E para finalizar, pessoal, a suíte master, também, toda projetada, uma grande fileira de guarda-roupas. O que mais me chamou a atenção nesse apartamento, é o nível de detalhes da marcenaria. Olha isso. A gente tem uma pegada meio provençal, meio clássica, no apartamento todo, aqui nessa, nesse contorno da cama, aqui nos rodatetos, até mesmo o forro de gesso é trabalhado. É um apartamento que apesar, como eu estou falando para vocês, de ser um apartamento de praia, ele é rico em detalhes, em acabamento. imóveis de altíssima qualidade, tudo laqueado. E aqui a gente tem um banheiro master, também, seguindo a mesma padronagem de revestimento, não poderia ser diferente. Um apartamento extremamente bem projetado, um apartamento de muito bom gosto. para você que quer ter um apartamento de praia, mas não abre mão do luxo, não abre mão do requinte, não abre mão de receber bem os seus convidados. Se é isso que você quer, essa é uma excelente opção. Como eu disse, vai ser vendido com uma porteira fechada e já está disponível para visitação. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. se vocês quiserem mais informações, entre em contato comigo, eu vou ficar muito feliz em te atender aqui no Mandara. Um beijão, um abraço e até a próxima. E aí e aí e aí